Olá, meu nome é Ivan José e eu estou aqui para ensinar você como você pode fazer um desenho leve. Isto é fundamental para aqueles que querem seguir um profissionalismo ou uma alta qualidade em seus desenhos. Para isso, a primeira grande dica é usar uma lapiseira 0.3, que existem vários tipos no mercado que são muito boas. Invistam em lapiseiras de marca conhecida, como Pentel, como Steadler, como Graphic Pentel. São lapiseiras de boa qualidade que isto vai garantir com que seu traço fique bom. Bom, para fazer um desenho bem leve, o inicial não é você já, vou fazer essa linha. Ah, eu faço a linha aqui. Não, 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 não. Deixa eu tirar aqui com a borracha. Para um desenhista, ele vai devagar, ele vai mapeando o desenho. Reparei, eu estou marcando o início aqui. A lateral aqui, isso tudo ainda pode estar tudo errado. Eu estou ensinando vocês a fazer o desenho leve e depois, ó, vocês vão poder apagar. Se você faz uma linha forte, não tem como apagar. Ih, ficou muito gordo, eu quero mais pontudo. Eu posso, primeiro, corrigir o desenho, ó, para então eu me preocupar em tirar a tonalidade excessiva e ir limpando, ó, o desenho, a sujeira das linhas, deixando sempre o desenho quase transparente. Isso é um facilitador, ó. Fiz mais ou menos as linhas guias aqui, ó. Para, então, trabalhar as estruturas. Ah, está muito perto, eu quero um pouco mais largo. Então, ó, agora, quando eu fiz essa boca. Eu tenho essa distância, então eu posso corrigir. Se está muito escuro, eu não poderia corrigir. Ou se eu corrigisse, ia ficar muito, mas muito escuro. Marcando o papel, né? Tudo isso ainda está numa situação não perfeita. Então, eu posso ainda, ó, eu quero mais aqui. Estou achando que essa distância aqui é um pouco maior. Então, ó, eu posso ir aumentando, né? E aí, vamos lá marcar os nossos olhos, ó. Vai ter que aumentar é muito. Se a gente olhar aqui, ó. Está indo mais ou menos no centro. Onde, ó, tudo bem levinho. Isso tudo pode estar errado. Como assim? Depois eu apago e coloco na posição certa. Então, primeiro a gente faz um rastro. Ó, olha a curva. Isso aqui é uma curva. E depois de fazer o rastro, é que eu vou levemente mapeando as posições. Está tudo errado. Agora, eu vou consertando. Ah, não. É mais aqui embaixo. Eu forço um bocadinho. Limpo o desenho. Que pode ser com isso ou com a borracha mono 2.3. E aí, ó. É mais aqui para o centro. Vou colocando a outra pupila no centro. Agora, que mais ou menos o desenho está aparecendo, eu posso forçar um pouquinho. Não pode ser muita coisa, não. Para quê? Para que se eu precise voltar atrás, ainda esteja claro o suficiente para eu poder voltar atrás sem marcar o papel. Isso é que é ser desenhista. É ir devagar. Ó, está bem clarinho aqui. Ainda não está escuro aqui. E aí, eu vejo que essa distância podia ser um pouco maior. Então, isso aqui vem mais aqui aberto, ó. Logo, eu vou já limpando bem aqui e tirando um pouco a tonalidade anterior. E assim, o desenho vai acontecendo de uma forma, ó. Não forcem. Erros comuns é a pessoa que chegar e fazer da seguinte forma. Ah, eu vou desenhar aqui. O olho está aqui, eu vou aqui, desce. Aí, aqui faz assim. Aí, já fecha. Já bota aqui o negócio. Ah, não. Ficou muito perto. Quando vai apagar, ó. Cadê que apaga? Não apaga, ó. Estou forçando, forçando. Está tudo marcado. Aí, força ainda mais aqui a próxima linha. E aí, quando for apagando, vai apagar. Nunca mais fica aquele borrão. Então, tendo o desenho leve, trabalhando com leveza. E não é para fazer a linha contínua. Então, se você tiver que fazer, por exemplo, uma elipse. Como essa aqui, ó. Não é para fazer como eu fiz aqui. É para você marcar ela aqui o iniciozinho. Ela vai até aqui. Ela passa por aqui. Ela passa aqui. Aí, você vai, ó. Fechando ela. Fechando. Dando tempo de consertar. Aí, ficou bicuda que eu passo por fora. E eu corrijo. Então, desenhista primeiro registra a linha certa. E depois apaga a linha errada. E aqui, ó. Ficou muito bicudo. Então, eu vou puxar aqui usando a linha que eu tinha antes. Aí, faz sentido. E aí, eu tiro um pouco da tonalidade que eu tinha feito excessiva. Então, eu vou, aos poucos, ó, bulinando a linha para que ela fique na posição. Isso aqui é desenhar como desenhista. Quem garante que você vai fazer um traço perfeito de primeira? Impossível você fazer de primeira. E aí, acaba fazendo o quê? Uma linha muito grossa, muito dura. Que na hora de apagar, ó, aqui, ó. Olha como ela aqui fica marcada. Eu estou apagando e não sai aqui. Ela saiu toda, ó. Então, continuando aqui. E aí, ó. Aqui também está. Olha a distância para cá. Mostra que é muito maior. Então, esse aqui é mais ainda. E vamos limpando com a borracha, ó. Aqui, deixar a pupila, como a gente já fez em óleos, em exercícios anteriores, né? Ah, sobrancelha aqui em cima, mais lá em cima, ó. Ó, se eu tivesse feito uma linha escura aqui, não conseguiria apagar essa linha daqui. Agora sim, mais ou menos aqui, onde vai estar a orelha. Reparem que é tudo bem leve. Aqui eu já posso traçar aqui os cabelos da lateral. E então, começo a buscar a referência. Ó, início, parte daqui, chega aqui, ó. E vai mais ou menos para cá. E aí eu vou, ó, mais ou menos mapeando para ver o traço. Ah, não, está muito gordo, ó. Então, eu vou, não vou girar aqui. Eu vou usar a linha que eu deixei, ó, como referência para saber o quanto eu tenho que consertar. E aí o traço vai para uma posição um pouco melhor. Então, por exemplo, sai daqui. Olha esse triângulo aqui, ó. Você vai usando as referências. E ele chega aqui, ó, passando sobre o olho, ó. Ele vem para aqui, para cá. E aí já sobe nesse triângulo aqui, ó. Agora que eu vou fechando. Então, não é para fazer direto. Ah, vou fazer o cabelo aqui. Ah, faz assim, assim. Não, vocês perdem toda a referência se fizerem dessa forma. É uma coisa devagar, ó. Aí aqui, ó. Ficou aqui, mas isso aqui está muito perto ainda. Pode ser mais afastado. Vamos abrir, ó. Abrir. E aí vai caber esse segundo cabelinho aqui, ó. Então, o desenhista não pode ter medo de apagar. Mas ele tem que fazer isso como? Devagarzinho, paulativamente. Aqui, ó, ficou muito grande essa distância mesmo, ó. Então, ó, como eu já apaguei, como eu fiz a linha leve, ó. Eu posso ir devagarzinho, corrigindo primeiro e apagando depois. Isso que o desenhista faz. Ele corrige primeiro, apaga depois. Então, aqui, por exemplo, ele vem aqui, nessa terceira aqui, ó, os dois pontos que estão mais ou menos alinhados, ó. Vem mais ou menos, chega aqui, volta, vai pra cá e agora faz esse penduricado aqui, ó. Ou seja, vocês têm que ir construindo de uma forma devagar. Essa linha quase não aparece, tá? Por detrás desse daqui, ó. E aí... E assim, sucessivamente, vocês vão construindo. E à medida que o desenho vai aparecendo, vocês podem ir reforçando um pouco mais as linhas, sem perder a leveza, ó. Não é pra forçar. Vocês têm que treinar ter a mão leve. Aqui, a mão leve é desejável. Na vida real, não é muito bom, não. A mão leve não é legal. Mas aqui, é. A mão leve garante que você, se tiver qualquer problema, qualquer possível erro, a qualquer instante, você pode fazer a correção, sem ter nenhum problema com isso. Então, essa é uma grande vantagem da leveza. E só tem um jeito de fazer a leveza. Não podemos ir desenhando direto a linha. Nós temos que ir mapeando, passa por aqui, chega aqui, aí cresce um pouquinho, cresce um pouquinho, vai fechando a linha e depois dá uma olhadinha. Ah, não, tá muito bicudo aqui, tinha que ser mais redondo. Então, a redonda, corrige, apaga a anterior, diminui a tonalidade da que você fez agora, pra ter sempre uma linha clara, para qualquer momento você poder apagar, tirando o rastro, tirando a marca do papel. Sem isso, não tem como a gente fazer muita coisa, não. Olha aqui, chega aqui, aí vem mais ou menos pra cá, aí vem mais ou menos pra lá, aí vem mais ou menos pra cá. E aí vocês vão, depois, juntando mais ou menos as trajetórias e conferindo pra ver se elas estão ficando dentro de um trabalho legal ou se pode melhorar. aqui, por exemplo, olha aqui o traço, olha aqui, então é muito importante que vocês, então, sigam essa imensa, essa inenarrável, grandíssima dica que foi dada hoje, o cabelo vai até aqui, né, ele passa aqui por detrás, que vai facilitar extremamente a vida de vocês, de agora para o futuro. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto